Já estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens ao vivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, acompanhando aqui em tempo real a entrada dos ministros para o início da sessão plenária desta quinta-feira, que nós vamos acompanhar a partir de agora, ao vivo, Direto do Plenário. Boa tarde a todos, vamos sentar por gentileza. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Eu tenho o prazer de anunciar que estão presentes neste plenário os alunos das seguintes instituições de ensino. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Distrito Federal. Escola Superior de Marketing e Comunicação do Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. A ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 24 de junho de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausente, justificadamente, o ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados cinco habeas corpus. Consultos eminentes pares, para saber se há alguma retificação fazendo a ata. Todos de acordo, então a ata está aprovada por unanimidade. Eu chamo a julgamento quatro ações diretas de inconstitucionalidade conjuntamente. A primeira delas é a ação direta 4.679, que vem do Distrito Federal, sendo relator e eminente ministro Luiz Fux. O requerente é o Democratas e, de outro lado, estão o Presidente da República e o Congresso Nacional. A próxima, também de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, tem o número 4.747, requerente é a associação NEO-TV. Os polos opostos são os mesmos. A ação direta de inconstitucionalidade 4.756, ministro Luiz Fux é relator, também procede do Distrito Federal, requerente é a Associação Brasileira de Rádio Difusores. O polo oposto são os mesmos que anunciei anteriormente. E a última ação direta de inconstitucionalidade a ser julgada em conjunto, ostenta o número 4.923, também procede do Distrito Federal, igualmente o ministro Luiz Fux é o relator. E, neste caso, a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura em UHF-AB-TVU é a requerente. Nós teremos quatro sustentações orais. Bem, nós teremos quatro sustentações orais, cada qual, cada advogado que sustentará terá até 15 minutos. Em primeiro lugar, falará pelo requerente Democratas, o doutor Fabrício Juliano Mendes Medeiros. Em seguida, falará pela Advocacia-Geral da União. Não, perdão. Em segundo lugar, falará o doutor Marcelo Gama, ou Cama Proença Fernandes. E também falará pelo Democratas. Depois, a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, que é a secretária-geral do Contencioso. Finalmente, o doutor Braulio Santos Rabelo de Araújo, que falará pelo Amicus Curia Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação. Então, ministro Luiz Fux, vossa excelência, está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, agradeço o pleno do Supremo Tribunal Federal, o depronto do Ministério Público, seus advogados presentes, estudantes e demais autoridades. Senhor presidente, nós temos aqui quatro ações diretas de inconstitucionalidade, e que, no seu contexto, elas restam por impugnar todos os dispositivos referentes a uma lei que estabelecer o marco regulatório do serviço de acesso a essas televisões por assinatura. Para viabilizar os trabalhos num prazo razoável, como hoje promete a Constituição, eu não vou repetir aquilo que os eminentes advogados vão expor da tribuna. Então, eu não vou fazer remissão às razões, porquanto, no próprio voto, eu destaco as razões, destaco os dispositivos e faço, então, uma abordagem de cada dispositivo impugnado. Eu só esclareço que a lei praticamente foi impugnada em todos os seus dispositivos. Então, eu faço um agrupamento de dispositivos e esclareço os aspectos constitucionais de cada um deles. De sorte que, com essa observação, eu peço a V. Exª Vena para iniciar, dizendo que trata-se de julgamento conjunto de quatro ações diretas de inconstitucionalidade, autuadas sobre os números 4679-4747, 4756-4923, ajuizadas, respectivamente, pelo Partido Democrata, o DEM, pela Associação Neo-TV, pela Associação Brasileira de Rádio e Difusores, a ABRA, pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, a BTVU, todas contra a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, conceituada, segundo a dicção legal, como serviço de telecomunicações de interesse coletivo, prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisual na forma de pacotes de canais nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória por meio de tecnologias, processos, dos meios eletrônicos e protocolos de comunicação. E aqui eu cito o artigo 2 da Lei nº 12.485, de 2011. Então, nas ações diretas, cada parte suscita, alguns aspectos serão aqui sustentados na tribuna. De sorte que nós não vamos repetir aquilo que vai ser dito da tribuna. No momento da votação, aí sim vamos enfrentar cada um desses dispositivos. Em 29 de junho, completando o relatório, em 29 de junho de 2012, eu determinei a aplicação do artigo 12 da Lei nº 9.8.689, visando o julgamento definitivo do mérito de todas essas demandas pelo nosso plenário. Em todas as ações diretas sobre o julgamento, a Câmara prestou informações, a Presidência da República, por intermédio da Consultoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, na qualidade fiscal da lei, e, enfim, todas as entidades públicas que deveriam intervir nesse feito. Diga-se de passagem que todas elas puguinaram pela constitucionalidade desse novo marco regulatório. Em razão da complexidade técnica que perpassa boa parte das arguções de inconstitucionalidade ventiladas nas presentes ações diretas, eu convoquei, Sr. Presidente, uma audiência pública, no afã de receber esclarecimento sobre o tema por especialistas do setor, entidades, reguladores, representando a sociedade civil, diretamente envolvidos com a concepção e aplicação desse novo marco regulatório. A audiência foi realizada nos dias 18 e 25 de fevereiro de 2013, contando com a participação de 30 expositores, o que permitiu o aporte de valiosos subsídios técnicos para que a Suprema Corte viabilize o seu julgamento sem prejuízo da ampla pluralização do debate jurídico em questão. Após realizar a audiência pública, a entidade Intervozes Coletivo Brasil de Comunicações foi admitida na qualidade a Micros Coria, mais a DI 4747 e 4756. Também a Associação Inel TV e a Associação Brasileira de Rádio e Difusores tiveram pleitos análogos na DI 4923. Então, Sr. Presidente, com esse relatório, eu entendo que os eminentes advogados possam realizar as suas sustentações orais, colocando-me à disposição, se houver necessidade, para menudenciar, talvez um pouco mais, cada uma dessas questões, mas que o farei no voto. Pois não, agradeço a V. Exª, convido o Dr. Fabrício Juliano Mendes Medeiros para falar em nome do Democratas. Terá até 10, 15 minutos. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Relator, Sras. Ministras Carmem Lúcia, Rosa Weber, Srs. Ministros, doutora representante do Ministério Público. Como salientado pelo eminente relator, cuida-se de ação direta, na qual são questionados vários dispositivos da Lei 12.485 de 2011, que deu nova disciplina ao conjunto de atividades desenvolvidas pelas operadoras de TV a cabo. A atividade é essa chamada pela Lei Adversada de Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado. E aqui me parece importante, Srs. Ministros, já abrir um primeiro parêntese para fixar uma premissa importante a respeito da questão da controvérsia constitucional submetida à apreciação desta Igreja-Corte, que é de que os serviços prestados pelas TVs a cabo são uma atividade privada de geração de conteúdo. Uma atuação, portanto, que se situa no campo da criação, da expressão e da informação, onde, como sabemos, a liberdade deve imperar. Serviços, por isso mesmo, que não podem jamais ser confundidos, como o de transmissão de sinais, serviço público típico, e nem com qualquer outro serviço público de titularidade estatal, explorados, como também sabemos, diretamente pelo poder público ou mediante concessão ou permissão. Essa primeira premissa, Excelências, me parece importante para que nós não possamos equacionar a controvérsia constitucional submetida à apreciação desta Igreja-Corte, aplicando um regime jurídico constitucional que, a toda evidência, não se mostra pertinente. O tempo que eu disponho aqui desta honrada tribuna não me permite tratar de maneira pormenorizada de todas as impugnações que foram formuladas nesta ação direta. De modo que eu vou focar a minha defesa oral, a defesa oral em nome do meu constituinte, nas inconstitucionalidades mais evidentes da Atavênia. E eu inicio no campo da regulação. O artigo 9º da lei questionada deu à Ancine um poder ilimitado e incondicionado para regular a programação e o empacotamento de canais. O que seria a programação? A programação é uma atividade em que a organização dos conteúdos audiovisuais que serão disponibilizados ao consumidor. E o empacotamento também se situa nesse campo de organização, só que numa última análise, antes do encaminhamento dessas informações, desse conteúdo, ao consumidor. São atividades, portanto, eu insisto, no campo puramente intelectual, artístico e de comunicação, sim, mas em sentido estrito. Desse modo, tem-se que, no campo da atividade privada de geração de conteúdo, que é o que as TVs a cabo fazem, a lei questionada deu à Ancine o poder para regular, o poder para editar normas, fazendo exigências e impondo restrições de direitos com a única e simplória condição de que isso deveria servir ao cumprimento de princípios constitucionais audiovisuais, que estão no artigo 3º da lei. Estão no artigo 3º da lei, mas são uma mera reprodução, com alguma pequena variação, mas são a reprodução, no mesmo nível de abstração, dos princípios que já estão na Constituição de 1988, lá nos artigos 220, 221, 170 e 3º. Donde a conclusão de que a lei fustigada deu, Ancine, o poder de normatizar o modo específico de se dar cumprimento a essas diretrizes constitucionais previstas nesses dispositivos a que eu acabei de me referir. Deu, Ancine, portanto, carta branca para impor restrições a direitos, desde que essas restrições estejam afinadas com os objetivos constitucionais mais amplos. Isso no campo da regulação. Já no campo da autorização, a lei questionada também da Tavenia me parece eivada de inconstitucionalidade. Por quê? O artigo 12 da lei confere poderes Ancine para, sem qualquer critério objetivo, credenciar, autorizar ou não o exercício da atividade de programação. É preciso observar que a lei questionada se utilizou de meufemismo, porque ela trata, ela utiliza o vocábulo credenciamento, mas de credenciamento nada se tem. O que se tem é autorização mesmo, porque a Ancine pode negar o, entre aspas, credenciamento de uma determinada programação. Isso não é credenciamento, isso é autorização. E ao fazê-lo, a lei fuxigada terminou criando, estabelecendo uma espécie de censura ou veto prévio, bem como deu a Ancine o poder, a possibilidade de formular restrições tendo, repito, como única, como balizas, os princípios vagos, repetidos na lei de maneira vaga sobre comunicação, que já estão também previstos na Constituição. Então, dessa forma, o legislador se desincumbiu, se desinvestiu completamente da função de legislar, porque deu a Ancine, transferiu a Ancine no atacado, em Boco, Ancine, entidade administrativa, diga-se de passagem, para regular comunicação, quando se sabe que a Constituição exige lei em sentido formal, jamais regulamento para essa matéria. Não bastassem essas flagrantes inconstitucionalidades, mais uma vez, eu reitero o pedido de vênia. O artigo 36 da lei questionada supera todo e qualquer limite de inconstitucionalidade, na medida em que ele, o artigo 36, dá, Ancine, a possibilidade de impor sanções de até 5 milhões de reais às TVs a cabo e de suspender e até mesmo cancelar canais de programação e até mesmo empacotadoras. O fato é que acerca dessa questão, esta Suprema Corte já se pronunciou, já decidiu na ação direta 869 da relatoria do eminente ministro Ilmar Galvão, já se manifestou no sentido de que as limitações à liberdade de manifestação do pensamento, pelo seu caráter excepcional, devem estar previstas no próprio texto da Constituição. Essa ação direta foi repetidamente invocada no julgamento ocorrido no último dia 10 de junho, quando o ex-Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação direta que tratava da exigência para autorização para a divulgação, edição, publicação e veiculação de biografias não autorizadas. E esse mesmo precedente está sendo aqui invocado hoje para demonstrar a inconstitucionalidade do artigo 36 da lei questionada. Outro aspecto dessa lei 12.885, outro aspecto igualmente inconstitucional diz respeito a restrições às atividades de comunicação. Na verdade, essa lei criou duas cotas de conteúdo nacional, a primeira delas uma cota de conteúdos brasileiros à razão de 3 horas e 30 minutos por semana em horário nobre. Horário nobre definido pela própria ANSINE também, não mais definido por critérios quantitativos de audiência, definido pela própria ANSINE. Ocorre que os canais de programação, e essa é uma realidade que não se pode ouvidar, são protegidos por direitos autorais, como qualquer criação humana, e em particular os canais de televisão por assinatura, que tem por natureza um caráter de segregação temática. Nesse sentido, a criação de cotas de 3 horas e 30 minutos por semana em horário nobre viola também a propriedade intelectual dos programadores e rompe a identidade desses canais. Imaginem, excelências, que a partir, de acordo com esse novo marco regulatório, podemos assim dizer, ao acessar um canal de filmes de Hollywood, um canal de filmes europeus, de clássicos europeus, um filme, um canal com desenhos da Disney, a partir desse marco regulatório, obrigatoriamente, mesmo tendo o consumidor optado por assistir um canal com essa segmentação temática, o consumidor vai assistir conteúdo nacional nesses canais. É preciso não ignorar, data venda, que os canais de programação de TV por assinatura são uma espécie de antítese natural aos canais de geradoras de rádio de difusão, aí sim, serviço público, e que tem na sua grade uma diversidade de conteúdos durante toda a sua programação, durante todo o dia. A lei impugnada, no entanto, em relação às TVs a cabo, destrói por completo a razão de ser da TV por assinatura, colocando em colapso inclusive o próprio mercado. Durante as audiências públicas, houve uma tentativa de enaltecer a lei afirmando que o grande boom, o grande incremento do setor teria sido provocado pela edição desse marco regulatório. Acontece que os vetores naquele momento eram outros, a economia estava em alta, houve uma expansão significativa da banda larga. Então, e era muito cedo para se dizer que o incremento no setor teria sido ocasionado por conta da edição dessa lei. É preciso não ignorar, eu já estou me encaminhando para o fim, seu presidente, é preciso não ignorar que muitas das, que a inspiração para a elaboração dessa lei foi o artigo 222, parágrafo 3º da Constituição de 88. Esse parágrafo 3º foi introduzido no artigo 222 pela emenda 36 de 2002. E esse parágrafo terceiro veicula uma expressão que é meios de comunicação social eletrônica. Aí seria, aí estaria a licença para que a lei pudesse fazer o que fez em relação a TV por assinatura, as TVs por assinatura. É preciso dizer, no entanto, que a doutrina ainda hoje não sabe exatamente o que significa essa expressão meios de comunicação social eletrônica, mas já cravou o entendimento de que, tendo em vista o contexto histórico da inserção dessa expressão no artigo 222, no parágrafo 3º do 222, a possibilidade, a probabilidade de que se estaria se referindo à migração da TV analógica para a digital. não se aplicando portanto às TVs a cabo. Porque se se disser que o artigo 222, parágrafo 3º autoriza a edição de um marco regulatório de modo a tratar, regular, disciplinar o dia a dia, o modo de atuação das TVs a cabo, possivelmente o 222, parágrafo 3º também poderá ser utilizado como fundamento para que o Estado possa regular a internet. E aí nós teríamos a obrigatoriedade por lei de Netflix, por exemplo, com canais de conteúdo brasileiro imposto pela lei. Regionalização do Google, produção brasileira no YouTube obrigatória em cotas mínimas, defesa dos padrões éticos e morais em todo e qualquer tipo de canal veiculado na internet. Essa me parece ser a questão constitucional controvertida, submetida à apreciação deste egrégio tribunal e foi esse o motivo de o meu constituinte haver batido as portas desta casa para a solução da controvérsia. Eu finalizo, senhor presidente, senhores ministros, rogando ao tribunal a procedência dos pedidos formulados na inicial e agradecendo a atenção dispensada. Obrigado. agradeço a vossa excelência, convido agora para falar também em nome do DEM, mas nessa testa feita na qualidade amicus curiae, doutor Marcelo Cama, Proença Fernandes. É Cama ou é Gama? Cama. Dois esclarecimentos, ministro. Primeiro, é Cama, C-A-M-A. Pois não, pensei que houvesse um equívoco. Então, doutor Marcelo Cama, Proença Fernandes, está com a palavra pelo prazo de até 15 minutos. Presidente, eu só vou falar sobre a ordem, senhor presidente. a parte vai falar na qualidade amicus curiae. Há outros? Pois é, não, há mais um, é o Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação. Inclusive, isso me desperta uma curiosidade e a nossa secretária me esclarece que o primeiro orador falou em nome do Democratas enquanto requerente. É um outro, como visto, foi um outro advogado. Esse é um outro advogado que falou na qualidade. Não se cura com prazo dividido. Pois não. Não, prazo dividido. Isso. É uma questão de ordem. Prazo de cada mil. Prazo de cada mil. Ele tem um prazo isolado, não é? Não, mas acho que o presidente, se eu entendi o que o presidente disse, é que se não vai uma qualidade distinta. O primeiro falou como um outro. Se nós tivéssemos aqui dez amiticúrias, não teríamos 150 minutos de sustentação. Teríamos o prazo em dobro dividido entre os dez. Só que aqui, coincidentemente, são dois. Isso, Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isto. Sr. Presidente, essa questão de ordem. Perdão. Essa questão, ministro Fux, nós teremos que ainda que rediscutir, sobretudo quando há vários amiticúrias que defendem a mesma tese, não tem sentido que todos... É surgindo um elemento complicador que é o julgamento conjunto de ações... É, tem isso também. Pois não. De qualquer maneira, está segurada a palavra do Dr. Marcelo Cama, Provencia Fernandes, pelo prazo de 15 minutos. Sr. Presidente, apenas um esclarecimento, eu sou advogado, sou patrono da Associação Mel TV e da Associação Brasileira de Rádio Difusores. Então, me pronuncio também na qualidade de representante de duas autoras dessas ações diretas. Não apenas de um amigo escuro. Aí, nessa qualidade que eu me manifesto. Vossa Excelência está experimentando isso. Pois não. Então, tá bem. Agradeço a Vossa Excelência, eminente Sr. Presidente, ilustre ministro, eminentes ministros, ilustre representante do Ministério Público Federal, como bem relatado pelo ministro Luiz Fux e como bem trazido pelo advogado que me antecedeu na tribuna, cuida-se aqui de quatro ações diretas de inconstitucionalidade que estão a impugnar quase que a integralidade da Lei Federal nº 12.485 de 2011, que tem por escopo o estabelecimento de um novo marco normativo no serviço de TV por assinatura no país. Inclusive, eu torro um novo nome, é o Serviço de Acesso Condicionado. procurando regulamentar na integralidade o funcionamento desse sistema e trazendo uma série de regramentos, instituindo uma série de novas normas para, especificamente, o tratamento desse setor. E por esse setor, nós devemos entender não apenas as empresas que prestam o serviço ao consumidor, mas também as programadoras, as produtoras de conteúdo, todos os atores que, de alguma maneira, atuam nesse relevante segmento econômico. Esse é o escopo da Lei 12.485, Excelência. Ela procura se estabelecer como um código, um complexo normativo, regulamentador de tudo aquilo que diga a respeito à TV por assinatura no direito brasileiro. É uma norma bastante densa. As ações diretas de inconstitucionalidade revestem-se, de fato, de enorme complexidade. São muitos os dispositivos tratados nessa ação direta de inconstitucionalidade. e eu vou procurar na qualidade de advogado da Associação Neotv, resumir aquilo que interessa mais ao segmento que esta associação específica representa. E, para tanto, eu vou tomar 30 segundos do tempo de vossas excelências apenas para expor em que consiste a Associação Neotv. Trata-se de um ente associativo, Excelências, congregado, integrado por pequenos prestadores de serviço de TV por assinatura. Muitas vezes, quando se fala em TV por assinatura no país, a gente imagina os grandes atores, as grandes empresas, as grandes programadoras ou as grandes radiodifusoras. Mas é preciso alertar a esse agrado tribunal, isso foi feito no âmbito das audiências públicas, que a TV por assinatura no país, ela também é prestada por pequenas empresas em âmbito local, em âmbito regional, que atendem atualmente mais de um milhão de assinantes em centenas de municípios do país. São centenas de empresas, centenas de municípios e milhões de assinantes. Então, é inegável para esse específico setor econômico brasileiro a enorme repercussão jurídica, social e econômica da norma que será examinada por esse eglésio plenário nesta assentada. E é nesta perspectiva, Excelências, que a Neotv vai trazer aqui para este eminente colegiado algumas questões. Em primeiro lugar, são vários pontos impugnados nestas ações diretas de inconstitucionalidade, nas quatro. A Associação Neotv impugnou vários deles, há vários dispositivos normativos que estão sendo objeto de controle no âmbito da sua própria ação direta, mas nós vamos tratar de apenas alguns para que se possa efetivamente trazer fundamentos e elementos consistentes para o exame e julgamento desse eglésio plenário. Em primeiro lugar, e esse é um ponto fundamental, a norma 12.485 de 2011, a lei 12.485 de 2011, ao regulamentar o serviço de TV por assinatura no país, ela procurou segmentar o mercado. Em primeiro lugar, dividiu entre aqueles que criam o conteúdo, que criam os canais, os programas que serão assistidos pelos consumidores. e, em segundo lugar, aqueles que distribuem o conteúdo, que prestam o serviço para os assinantes. Então, ao fazer isso, a norma procurou deixar de um lado os prestadores de serviço e, de outro, aqueles que criam o conteúdo, que produzem o conteúdo, sem permitir, de forma livre, que essas duas atividades se misturam, se misturem, que uma determinada empresa preste os dois serviços, apenas em situações de participação societária muito restritas. Mas uma determinada empresa não pode, efetivamente, fazer as duas coisas, porque isso, na visão do Congresso Nacional, imagino eu, constituiria a busca de poder econômico, a formação de um grupo econômico extremamente poderoso num segmento muito relevante que envolve a liberdade de expressão. O problema, Excelência, é que, ao fazer isso, o Congresso Nacional, e por isso alerta no início do meu pronunciamento, se esqueceu que há pequenos prestadores de serviços. Empresas menores que atuam localmente e que têm um canal de televisão aberta ou uma rádio e têm também uma pequena prestadora de TV por assinatura e produzem o conteúdo localmente. Criam um pequeno jornal local numa cidade média ou numa cidade pequena do interior, transmitem uma determinada competição esportiva numa pequena localidade ou numa região específica de um determinado estado. Estas prestadoras, estas pequenas empresas, estão absolutamente proibidas de exercerem esta atividade conjugada em face da Lei 12.485 de 2011, especificamente pelo que consta no artigo 5º e no artigo 6º desta norma legal. Existe esta segmentação que procurou dar um tratamento concorrencial rígido no âmbito de grandes operadores, mas se esqueceu completamente das pequenas empresas e causando uma situação de absoluta vedação à livre iniciativa e à liberdade de atuação empresarial destas empresas. Esta é uma primeira questão, esta é uma primeira situação de inconstitucionalidade que a Neotv traz ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal mediante a presente ação direta de inconstitucionalidade. a circunstância de que esta segmentação do mercado de TV por assinatura no país veda, proíbe que pequenas empresas ou médias empresas atuem completamente de forma complementar e economicamente viável no segmento de TV por assinatura, produzindo conteúdo e distribuindo este conteúdo que elas próprias produziram em âmbito local, em âmbito regional, o que lhes permite, evidentemente, competir com as grandes empresas de TV por assinatura que atuam no país. Esta situação, Excelências, é de evidente inconstitucionalidade. Essa situação viola o texto constitucional e os artigos 5º e 6º que estabelecem esses parâmetros fáticos de atuação do setor, indiscutivelmente, indiscutivelmente, desrespeitam diversos princípios inscritos na Carta da República, seja o direito de propriedade, a livre concorrência, a liberdade de profissão de pequenos artistas locais que não serão mais contratados por pequenas empresas em atuação regional e especialmente, Excelências, esses dois dispositivos violam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa de que são titulares essas pequenas empresas. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já teve o condão de reiterar e de enfatizar a enorme relevância e mesmo a precedência temporal de que se reveste a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão no direito constitucional brasileiro. Basta citar a DPF 130, basta citar a própria ação direta de inconstitucionalidade das biografias que foi julgada a coisa de duas semanas por esse mesmo plenário. Então, a enorme relevância jurídico-axiológica de que se reveste esse postulado constitucional, simplesmente impede que se caracterize uma situação de tamanha violação constitucional, de tamanho desrespeito ao texto constitucional no que se refere à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, de que são titulares as entidades que integram a NeoTV. Pequenas empresas que exercem localmente atividade de TV por assinatura, muitas vezes atividades jornalísticas, de entretenimento e mesmo de jornalismo desportivo. Essas empresas estão sendo indevida e inaceitavelmente cerceadas no exercício de suas atividades empresariais por uma norma que tem olhos apenas para os grandes atores do segmento de TV por assinatura. Excelências, é evidente que não se pode permitir a formação de grandes grupos econômicos ou de abuso de poder econômico no mercado, no setor de TV por assinatura. mas talvez a atribuição para fiscalização dessas questões não seja do legislador e sim das autoridades concorrenciais e entidades muito mais bem preparadas e equipadas para examinar cada caso concreto. Aí vai de se estabelecer no plano normativo anteriormente à ocorrência dos fatos uma proibição que alcança de maneira indiscriminada todos os atores, todas as empresas. Então, é diante desse exagero, desse despropósito, desse desvirtuamento dos fins a que a norma se propõe que se estabelece a inconstitucionalidade até mesmo na perspectiva do princípio da proporcionalidade para além das demais violações constitucionais que foram por nós apontadas. E nesse contexto os artigos 5º e 6º indiscutivelmente devem ser declarados inconstitucionais pela sua invalidade jurídica material por esse é grande plenário. Não há dúvida de que essas normas prejudicam pequenas empresas, pequenos participantes do setor e não podem permanecer no ordenamento jurídico. A finalidade que elas buscam, o seu escopo pode ser perfeitamente alcançado pela atuação das agências regulatórias competentes, pela atuação das autoridades concorrenciais, pela atuação do CAD, enfim, essas mesmas finalidades podem ser perfeitamente atingidas sem que se cerceiem direitos fundamentais de pequenas entidades empresariais que prestam importantes serviços aos assinantes em âmbito local e âmbito regional. E mais, essas pequenas empresas são aquelas que viabilizam a produção do conteúdo local e conteúdo regional nacional, excelência, excelência, conteúdo brasileiro em âmbito local, no oeste do estado do Paraná, no norte de Minas, no sertão cearense, quem vai produzir esses conteúdos agora com uma segmentação perentória dessa natureza? Então, vejam a contradição da norma, excelências, uma mesma lei que cria conteúdo nacional, uma superagência reguladora para atuar na proteção das cotas nacionais de programação, ao mesmo tempo inviabiliza a atuação daquele que produz o conteúdo localmente, daquele que faz chegar ao seu assinante o conteúdo nacional em nível regional e nível local. É disso que nós estamos tratando aqui, além de tudo, ela é contraditória aos seus próprios fins de proteção ao conteúdo brasileiro. E, nesse sentido, uma vez mais, se dá uma evidente e inquestionável inconstitucionalidade que deve ser sanada pela procedência das ações diretas que serão examinadas pelo Supremo Tribunal Federal nessa assentada. Para além do artigo 5º e 6º, a Associação Neo TV também empugnou, excelências, o artigo 37, que são normas de transição, especialmente o artigo 37 no seu parágrafo 5º, que veda peremptoriamente eventuais compensações financeiras às empresas que estão migrando do seu regime original de TV por assinatura para o novo regime instituído pela norma. Está vedada a compensação financeira. Se o senhor é um prestador de TV a cabo, vai prestar o CA que agora sob um novo regime jurídico, não há compensação financeira. Se o senhor presta serviço de TV por satélite, vai prestar o CA que agora é um novo regime normativo, não há compensação financeira. Ora, os atuais prestadores, ao contrário dos novos que surgiram após a lei, eles pagaram pelas suas outorgas, eles investiram, muitos deles, associados da Nel TV, desbravaram o mercado brasileiro, participaram dos primórdios do serviço de TV por assinatura e tiveram investimentos relevantes para fazê-lo. Não se pode deixar esses particulares agora absolutamente desamparados, excelências. Parece-me que aí há uma indiscutível violação ao princípio da segurança jurídica, especialmente na perspectiva da proteção da confiança dos particulares que depositaram uma legítima expectativa de que suas relações jurídicas com o Estado seriam adequadamente observadas e preservadas. Com a mudança de um marco normativo desta magnitude, ainda que legítimo, é preciso que se compensem financeiramente os prejuízos daí adivindos. E se houve esses prejuízos, eles devem ser analisados em cada caso, concretamente, inclusive pelo Poder Judiciário, mas não deve ser proibido o seu ressarcimento por uma norma legal estabelecida pelo Congresso Nacional de forma absolutamente peritória. É, de novo, inaceitável, é de novo uma violação à segurança jurídica, à proteção à confiança e ao próprio equilíbrio econômico-financeiro das relações jurídico-administrativas que se estabelecem entre os particulares e o poder público. Então, Excelência, são várias as impugnações, mas, certamente, o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 37, parágrafo 5º, são de indiscutível inconstitucionalidade, razão pela qual todos os dispositivos impugnados nas demandas, mas, notadamente, esses três artigos devem ser julgados inconstitucionais. E, encaminhando-me para a conclusão, em nome da Nel TV, eu requiro a integral procedência dos pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade que serão examinadas por esse plenário na tarde de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência e convido agora a Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo Sr. Ministro-Presidente, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sra. Vice-Procuradora-Geral da República, as ações diretas de inconstitucionalidade, como já foi equipe diversas vezes mencionado, elas impugnam praticamente toda a Lei 12.485 de 2011, que trata, obviamente, da comunicação audiovisual de acesso condicionado. O mercado de TV por assinatura, ele é um mercado que depende também da contratação entre as partes, aqui foi muito mencionado também da tribuna, mas é um mercado que é extremamente relevante do ponto de vista econômico. Ele vai compreender atividades de produção, empacotamento, programação e distribuição. Toda essa cadeia, ela gera valores, gera recursos, na casa das centenas de bilhões de dólares em todo o mundo. E apesar de toda essa importância, de toda essa relevância, se o Brasil não tinha até o advento da lei 12.485 de 2011, um marco regulatório que pudesse efetivamente consolidar num único diploma legal todos os princípios, todas as regras, independentemente da tecnologia utilizada e me refiro a isso porque antes da lei 12.485 o que se tinha na verdade eram diplomas que foram editados, mas sempre muito alinhados à tecnologia que era empregada. Então, a lei 12.485 ela tem essa virtude de consolidar nesse único diploma legal todos os princípios e regras aos quais todos os agentes que atuam nesse setor vão estar submetidos independentemente da tecnologia empregada, portanto, se a cabo, se TVA ou DTH ou MMDS é irrelevante. Todos os agentes estarão submetidos a essa norma. ela, portanto, procura incorporar todo esse processo de avanço tecnológico que o setor audiovisual passou ao longo desses anos. Essa norma traz benefício para o consumidor? Traz. Por quê? A partir do momento em que se obtém um único diploma que estabelece regras claras em relação à atuação do setor, o próprio estabelecimento em si de regras claras gera um ambiente de segurança jurídica. O ambiente de segurança jurídica ele também viabiliza o incremento e a concorrência. Com a concorrência os preços tendem a reduzir. Reduzindo os preços obviamente o número de pessoas que terão acesso aos serviços também será mais elevado. Daí o benefício direto dessa norma nesse ambiente de segurança jurídica que ela se propôs diretamente para o consumidor. Mas todo o embasamento está na própria Constituição Federal no artigo na emenda constitucional número 36 de 2002 que expressamente estabelece que todos os meios de comunicação social e eletrônica estão sujeitos aos princípios jurídicos do artigo 221 da Constituição. E lá no 221 da Constituição nós temos realmente todas as bases constitucionais para que essa Suprema Corte reconheça a constitucionalidade desse diploma. Em especial porque o dispositivo constitucional ele remete a lei ele diz expressamente na forma de lei específica a lei 2485 de 2011. Portanto aqui até é importante destacar que os efeitos positivos dessa norma podem ser aferidos inclusive pelas receitas obtidas lá tomando como parâmetro 2010 e agora 2014 porque o faturamento da TV aberta em 2010 foi de 16,5 bilhões o faturamento no mesmo período da TV por assinatura foi de 12,7 bilhões depois portanto do marco regulatório em 2014 essa realidade ela se inverte o faturamento da TV por assinatura passa para 32 bilhões de reais enquanto o faturamento da TV aberta para 21 bilhões ou seja há aí um aumento um crescimento da TV por assinatura da ordem de 151% nesse período o que revela justamente os benefícios da norma desse marco regulatório para todo esse setor agora o que pretende os requerentes na presente ação direta de inconstitucionalidade ele dito desse diploma manter regras anteriores ou e ou obter uma compensação financeira decorrente do marco regulatório na verdade o pedido é expresso também nesse sentido o que se alega basicamente violação violação à liberdade de comércio violação à liberdade de contrato que aqui não se configura porque e mais ainda violação do suposto direito adquirido à manutenção daquele regime daquele regramento anterior que aqui não se sustenta à luz inclusive da jurisprudência da Suprema Corte no recurso ordinário número 349-686 esse douto colegiado foi preciso ao considerar ao se posicionar no sentido de que a atividade econômica somente se legitima quando exercita de acordo com os ditames legais e constitucionais exatamente disso que se trata e mais o que se tem aqui em relação ao direito adquirido é que é importante senhores ministros o cuidado que o legislador teve aqui porque o artigo 37 dessa lei ele é expresso ao estabelecer que aquelas outorgas anteriores elas foram mantidas estão asseguradas de acordo com a legislação anterior o que a norma estabelece que quando da renovação dessas outorgas é que toda adaptação deve ser promovida a essa nova realidade normativa ou seja o cuidado do legislador também em assegurar o suposto direito adquirido daqueles que atuam no setor mas as entidades também questionam a própria autorização ou competência atribuída pela norma a ANSINE no que se refere ao exercício das suas atividades essenciais princípios e aqui é até importante destacar que essa concepção de se conferir a órgãos distintos determinadas atividades desse setor como aqui no nosso caso em que a ANATEL tem a responsabilidade para regular a atividade de telecomunicações e a ANSINE a atividade audiovisual isso não é inovação também do ordenamento jurídico pátrio outros países também adotam exatamente esse modelo concentrando nas mãos de determinada entidade estatal também essa competência exemplo aí da França Espanha e países que foram inclusive arrolados aí nos memoriais distribuídos a vossas excelências essa competência da ANSINE decorre portanto de comando legal é a lei que confere à ANSINE essa atribuição aliás na própria lei de criação da ANSINE já há a previsão expressa dessa competência lá no seu artigo 5º da legislação de regência porque confere à ANSINE a competência não somente para regular e fiscalizar a indústria cinematográfica mas também a videofonográfica então há expressamente dispositivo legal conferindo a ANSINE o que faz a 12.485 é simplesmente instrumentalizar essas funções que já foram conferidas pela lei de criação da ANSINE aqui se mencionou da tribuna a questão do credenciamento que a ANSINE faria um credenciamento e que esse credenciamento seria inconstitucional o que faz a ANSINE na verdade com base em comando legal é justamente aferir se aquelas empresas que estão atuando na área de programação e de empacotamento se essas empresas estão obedecendo estritamente as exigências legais em especial a obrigação relacionada às cotas ou seja o conteúdo mínimo de programação de produção nacional de conteúdo nacional essa avaliação precisa que a ANSINE faz quando se trata desse credenciamento mencionou-se aqui também a questão da fixação do horário nobre pela ANSINE aqui não se está adiante nessa fixação de nenhum tema que foi pelo legislador reservado à lei o que há na verdade é um comando constitucional que atribuiu ao legislador a competência para cuidar da matéria específica que o legislador atribuiu a ANSINE até com base no próprio 174 capítulo da Constituição Federal que confere realmente aos órgãos estatais essa atribuição de regular o mercado e aí a ANSINE exerceu uma atribuição sua autorizada pela lei então a fixação desse horário tem portanto não há aqui nenhuma ofensa a nenhum comando constitucional porque tem base também legal e aqui entrando já senhores ministros obviamente destacando que até pela condição do tempo e o volume da ação direta de constitucionalidade não é possível se impugnar toda a alegação toda a aguição todos os dispositivos objetos das ADIMS entrando talvez no ponto mais sensível que é justamente a questão da política de cotas e aqui com alguns esclarecimentos até à luz do que foi mencionado da tribuna em relação à extensão dessa norma a amplitude da norma onde efetivamente ela procura resguardar e atingir por quê? porque aqui se mencionou a questão de canais que veiculam filmes então é importante aqui destacar que essa legislação ela somente se aplica aquilo que a lei denominou de espaço qualificado o espaço qualificado ele é na verdade e está dedicado àqueles canais que incorporam em sua programação produção que tem um maior grau ou um valor agregado mais elevado ou seja vai exigir um número de profissionais mais elevado na produção então esse produto portanto é veiculado por esses canais não essa lei ela não vai atingir aqueles canais que veiculam por exemplo somente notícias ou canais de vendas apenas de vendas ou programas de auditório em relação às cotas o que se tem aqui é justamente a norma foi precisa atingindo exatamente esse espaço denominado por ela de qualificado e o que se busca o que se alegou aqui é que essa essa previsão legal ela estaria violando a propriedade intelectual na verdade o que faz a norma é simplesmente obedecer os comandos do legislador constituinte porque na verdade o que se tem aqui é uma política voltada a promover a cultura nacional é uma política voltada a estimular a produção independente com a finalidade de que? com a finalidade de viabilizar permitir que a produção nacional tenha condições de competir com a estrangeira no mercado e isso é realmente um comando é uma determinação que se extrai da própria constituição federal e aqui o percentual senhores ministros não é nem tão elevado porque a norma só estabelece 20% da programação quando na verdade países na Europa como já mencionado também nos memoriais eles estabelecem o percentual de conteúdo nacional de 50% aqui o que se tem na verdade é um percentual considerado razoável para que se atinja a determinação constitucional permitindo que o país em termos de produção possa estar em uma posição mais equânime em relação às produções estrangeiras e aqui alguns dados que são importantes que atestam o impacto positivo dessa norma no que se refere à política de cotas a TV por assinatura ela efetivamente passou a ser o meio efetivo de veiculação de conteúdo nacional isso é indiscutível isso se extrai por exemplo do número de obras nacionais que foram credenciadas porque no ano de 2011 esse número era de 761 obras credenciadas esse número passou para 2014 2.592 obras quer dizer uma elevação sensível obras credenciadas que não tem relação com a produção porque o dado da produção também é bastante significativo porque a produção em 2011 ou seja o número de obras audiovisuais brasileiras seriadas aquelas que são transmitidas em episódios ou séries ou capítulos em 2011 eram 73 em 2014 506 e mais o número de canais brasileiros que exibem mais de 21 horas semanais de conteúdo audiovisual nacional também foi também se elevou consideravelmente em 2009 antes do advento da lei portanto 2010 eram 7 canais hoje 22 canais no início de 2015 mais ainda a quantidade média de horas de veiculação de conteúdos brasileiros nos canais da TV por assinatura hoje são 94 canais que exibem em média 7 horas de obras de conteúdo nacional semanal ou seja é o dobro de horas que a lei exige 3 horas e 30 minutos também esses efeitos podem ser sentidos até em termos de números de assinantes a Anatel destaca nos dados também que foram mencionados que em 2010 o número de assinantes ficava na casa de 9,8 milhões esse número hoje em 2014 ele fechou em 19,6 milhões ou seja praticamente 100% de aumento no período de 4 anos isso tudo para testar exatamente o benefício da norma essa norma é uma norma transitória já encerrando seu presidente que vejo que o tempo já está próximo de encerrar os nossos 15 minutos mas essa norma ela é provisória expressamente estabelece a vigência de 12 anos a partir da promulgação da lei ou seja toda ela voltada a elevar o país a elevar a produção nacional valorizar a produção independente nacional em termos de política de cotas permitindo que a produção nacional tenha um tratamento um pouco mais equilibrado frente ao mercado internacional com essas considerações a advocacia geral da união pude agradecendo a atenção de vossas excelências pela improcedência dos pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade muito obrigada agradeço a doutora Grace convido agora a falar em nome da intervozes como amicus curia doutor Braulio Santos Labelo de Araújo também por até 15 minutos excelentíssimo senhor presidente excelentíssimas senhoras ministras senhores ministros doutor representante do ministério público federal eu venho aqui na qualidade de representante do intervozes para dar a nossa contribuição nessas ADIs que se referem aos artigos 5º e 6º que estabelecem normas fixas de controle de concentração cruzada de meios de comunicação e aos artigos 16 a 25 que estabelecem obrigações de veiculação de conteúdo nacional pelas prestadoras do serviço de comunicação de acesso condicionado as alegações das autoras de inconstitucionalidade dessas normas elas tem base em dois argumentos que nós gostaríamos de refutar o primeiro argumento é de que essas normas elas violariam a livre iniciativa e a livre concorrência como se o Estado não tivesse competência para atuar nesse setor mediante regulamentação e o segundo argumento vai além ele afirma que o poder econômico nos meios de comunicação ele deve ser controlado apenas pelo mercado e complementado apenas pelo sistema concorrencial que seria a única forma de atuação estatal possível e aceitável para controlar a concorrência no setor a nosso ver com a devida vene os argumentos das autoras não merecem prosperar e para demonstrar isso eu queria dividir essa sustentação em três momentos no primeiro eu gostaria de falar a respeito da disciplina constitucional da atuação do Estado sobre a economia e da compatibilidade dessa atuação com a livre iniciativa livre concorrência em segundo momento eu gostaria de falar sobre a necessidade que tem essas normas se essas normas que limitam a concentração de propriedade e que impõem cotas de programação se elas são necessárias e por fim eu gostaria de fazer pequenas observações sobre o sistema concorrencial e a atuação dele no controle do poder econômico dos meios de comunicação em primeiro lugar ao contrário do que afirmam as autoras o Estado confere sim a Constituição confere sim competência ao Estado para atuar sobre a atividade econômica seja ela um serviço público seja ela uma atividade econômica em sentido estrito para atuar mediante regulamentação mediante a imposição de normas de cumprimento obrigatório a Constituição reconhece a competência em uma série de artigos referindo-se a atividade econômica em sentido amplo no artigo 24 inciso 1 confere competência ao Estado para legislar sobre direito econômico no artigo 174 confere ao Estado o poder de atuar como agente normativo e regulador da economia no que se refere aos serviços públicos o artigo 175 dá ao Estado o poder de regulamentá-los e nas atividades privadas a Constituição confere ao Estado o poder para regulamentá-los no parágrafo único do artigo 170 que atribui ao Estado o poder de disciplinar a economia desde que o faça por lei formal essa competência do Estado atuar sobre a economia ela é amplamente reconhecida pelo direito econômico chamada pelo ministro Eros Grau de intervenção por direção as atividades regulamentadas pelos artigos 5º e 6º e 16º a 25º são atividades de telecomunicação do qual o serviço por assinatura é um exemplo e de rádio difusão e essas atividades são serviços públicos conforme já foi reconhecido pelo STF nas ADIs 3343 e 3944 portanto esses artigos são constitucionais porque eles consistem em uma regulamentação de um serviço público ainda que se considere que essas atividades de TV por assinatura são serviços privados até por força do artigo 2º inciso 23 da lei 12485 ainda assim esses artigos são constitucionais porque eles consistem em uma intervenção do Estado mediante regulamentação e uma atividade econômica privada que também é permitida pela Constituição indo além vale dizer que a livre iniciativa e a livre concorrência elas não são normas absolutas a livre iniciativa sempre é afirmada pela Constituição em conjunto com o valor social do trabalho um servindo de contrapeso ao outro e ademais a livre concorrência e a livre iniciativa são afirmadas em conjunto com os demais princípios da ordem econômica que com elas se compõem limitando-se mutuamente como então se a livre iniciativa e a livre concorrência não são absolutas como que elas podem ser limitadas quem determina isso é a própria Constituição no parágrafo único do artigo 170 para limitar a economia o Estado deve atuar mediante lei formal isso representa tanto uma garantia para a iniciativa privada de que não haverá uma intervenção arbitrária por parte do Estado quanto uma garantia para o próprio Estado de que ele vai poder sim disciplinar a atividade econômica para buscar atender o interesse público e os objetivos constitucionais veja que a jurisprudência do STF reconhece o caráter não absoluto da livre iniciativa e da livre concorrência e a constitucionalidade da regulamentação da economia pelo Estado em uma série de precedentes dos quais eu cito o agravo de instrumento 636883 relatado pela eminente ministra Carmen Lúcia no qual o Supremo Tribunal afirma que o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado como pretende quando evita a vênia as autoras das ADIs ao cabo dessa exposição eu chego à conclusão de que o Estado tem sim poder para regulamentar as atividades econômicas sejam elas serviços públicos ou atividades econômicas em sentido estrito o exercício dessa competência pelo Estado ele não viola livre concorrência à livre iniciativa e nessa medida o Estado tem sim poder para impor para estabelecer limites fixos de concentração de propriedade nos meios de comunicação como fez a lei 12485 nos seus artigos 5º e 6º da mesma maneira o Estado tem poder para estabelecer mediante lei formal obrigações de veiculação de conteúdo nacional pelas prestadoras do serviço de comunicação de acesso condicionado como fez nos artigos 16 a 25 da lei 12485 vale dizer também que essa exposição a respeito da lei formal não em nada prejudica as atribuições que foram conferidas pela lei a ANSINE na medida em que essas atribuições normativas a ANSINE também foram atribuídas por lei formal atendido esse ponto da constitucionalidade gostaria de afirmar que essas normas elas também são necessárias em nossa sociedade as obrigações de veiculação de conteúdo nacional elas garantem a manutenção de um mercado nacional forte e próspero elas são necessárias por três motivos o primeiro motivo é econômico as cotas de produção elas garantem a existência de uma demanda para a atividade de produção nacional essa demanda permite que a própria iniciativa privada sem depender de recursos estatais dê conta da produção nacional no serviço de TV por assinatura além do mais ela permite uma convivência entre a produção nacional com a produção internacional porque em geral os programas internacionais quando chegam no Brasil chegam a um preço mais baixo porque já foram amortizados em sua exploração no mercado internacional o segundo motivo é sociocultural essas cotas de programação elas garantem a existência e a permanência de produção nacional na lei da TV por assinatura é importante que a imagem do Brasil e a imagem da cultura brasileira ela seja produzida pelos próprios brasileiros além de ser produzida também pela produção internacional e o terceiro motivo talvez seja o mais relevante nesse egrégio tribunal porque é um motivo jurídico a instituição dessas obrigações de veiculação de conteúdo nacional ela decorre de atribuição direta da constituição que no inciso 2 do artigo 221 determina que as atividades dos meios de comunicação devem promover a cultura nacional e regional e estimular a produção independente que objetiva sua divulgação essa norma é sim imediatamente aplicável ao serviço de TV por assinatura por força do parágrafo terceiro do artigo 222 segundo o qual os meios de comunicação eletrônica independentemente da tecnologia utilizada para prestação do serviço deverão observar os princípios anunciados no artigo 221 na forma da lei específica lei essa que é justamente a lei 12485 de 2011 para o caso aqui e além disso essas normas atendem ao artigo 215 da constituição que determina que o estado deve garantir o acesso e valorizar a cultura nacional partindo para as outras normas das quais eu falo aqui os limites da concentração essas normas também são necessárias para garantir a pluralidade e a diversidade nos meios de comunicação não é à toa que a comunicação social é o único setor para o qual a constituição proíbe a existência de monopólio e oligopólio e isso ocorre porque a constituição reconhece que os meios de comunicação eles não possuem uma importância meramente econômica eles constituem o principal espaço em que se realiza o debate público e nessa medida eles são fundamentais para a democracia é por isso que os controladores dos meios de comunicação deve haver uma diversidade desses controladores dos meios de comunicação e o que isso significa essa produção monopólio e oligopólio significa que esse setor é distinto dos demais setores econômicos nos demais setores econômicos nos quais o sistema concorrencial atua a concentração ela é permitida desde que ela decorra do crescimento interno das empresas ou desde que um ato de concentração produza determinados efeitos econômicos em contrapartida à redução da concorrência nos meios de comunicação isso não pode ocorrer a constituição proíbe a concentração e ela proíbe porque nos meios de comunicação o prejuízo à democracia decorrente da concentração do poder de comunicação ele é maior do que qualquer benefício econômico que daí poderia adivir nessa medida provada a necessidade dessas regras dessas regras que limitam a concentração de propriedade restaria uma pergunta que foi inclusive colocado pelas autoras para controlar o poder econômico nos meios de comunicação basta a atuação do sistema concorrencial e a resposta para isso é negativa o sistema concorrencial ele é absolutamente imprescindível para controlar esse poder econômico nos meios de comunicação absolutamente relevante no entanto os instrumentos jurídicos e a racionalidade do sistema concorrencial não é capaz de atender sozinho atuando sozinho ele não é capaz de atender o objetivo determinado pela constituição de proibir o monopólio oligopólio no nosso amigo escuro a gente coloca uma série de razões pelos quais que justificam essa posição eu acho que aqui vale a pena mencionar talvez a mais importante que é que de fato essa racionalidade do sistema concorrencial não consegue evitar o monopólio oligopólio em alguns casos cito aqui dois casos por exemplo a concentração cruzada que é justamente o caso dos artigos quinto e sexto o sistema concorrencial terá dificuldade de lidar com a concentração cruzada porque vamos imaginar de um lado uma concentração de radiodifusão com telecomunicação essa concentração não aumenta o poder de cada gente no seu próprio mercado relevante então o sistema concorrencial ele vai ter dificuldade de lidar com isso de achar uma razão para impedir uma concentração como essa o outro caso é o caso do crescimento endógeno do crescimento interno das empresas o crescimento interno não é um ilícito concorrencial então se uma empresa crescer e chegar a dominar o mercado e formar um monopólio oligopólio nos meios de comunicação o sistema concorrencial não consegue impedir como fazer então nesses casos para impedir o monopólio oligopólio atuar mediante as leis que instituem limites fixos de concentração de propriedade nos meios de comunicação por exemplo os Estados Unidos para limitar a concentração cruzada eles inibem a união entre empresas de radiodifusão e empresas de jornal impresso justamente porque só o sistema concorrencial que também existe lá não é capaz de fazer isso sozinho para limitar o crescimento endógeno os Estados Unidos possuem normas que determinam que uma emissora não pode controlar mais do que 39% da audiência em um determinado espaço geográfico isso determina o crescimento interno de uma só empresa essas afirmações evidenciam que o controle do poder econômico nos meios de comunicação ele não pode ser deixado apenas para a atuação do sistema brasileiro de defesa de concorrência essa atuação do sistema concorrencial ela deve ser complementada por normas que impõem limites fixos de concentração de propriedade de comunicação a eficiência dessa técnica ela é comprovada pela experiência internacional haja vista que há uma série de países como França Estados Unidos Alemanha Itália e Argentina que instituem normas fixas de controle de concentração de propriedade e mais do que isso a constitucionalidade dessas normas já foi afirmada pela jurisprudência internacional a Suprema Corte norte-americana nos casos National Broadcasting Company julgado em 1943 e nos casos National Citizens Committee for Broadcasting julgado em 1978 reconheceu a constitucionalidade das normas da Federal Communications Commission que estabelece limites fixos de concentração de propriedade nos meios de comunicação nos Estados Unidos essas normas continuam a existir nos Estados Unidos e esse entendimento da constitucionalidade dessas normas continua a ser aplicado e um outro exemplo recentemente a Corte Suprema Argentina reconheceu a constitucionalidade da lei de serviços de comunicação audiovisual afirmando que as restrições à concentração da propriedade dos meios de comunicação são medidas necessárias e adequadas para promover a pluralidade da informação por fim vossas excelências eu gostaria de afirmar que aqui é importante que o STF reconheça a diferença entre regulamentar o setor de comunicação como é regulamentado por uma série de normas e impedir a violação da liberdade de expressão é diferente as situações em que o Supremo Tribunal Federal tem que impedir uma restrição a expressão como ocorreu no caso das biografias e quando o Estado deve atuar por inclusive determinação da Constituição para regulamentar o setor das comunicações vale dizer que na ação penal 530 que inclusive reconheceu a inconstitucionalidade da participação de políticos como sócios de empresas de rádiofusão a eminente ministra Rosa Weber afirmou que a proteção à liberdade de expressão não se limita necessariamente a coibir intervenções estatais no campo da comunicação de massa como é a TV por assinatura que não pode por isso ser comparada a internet a google e tudo mais é um meio de comunicação de massa nesse campo de comunicação de massa as cortes não podem ignorar a necessidade de regulação estatal por isso o Intervozes por todas essas razões o Intervozes espera que essa igreja corte constitucional declare a constitucionalidade dos artigos da lei 12485 de 2011 nós entendemos que essa é uma oportunidade rara que o STF tem para reconhecer que a constituição legitima medidas legislativas que disciplinem a economia para promover a pluralidade dos meios de comunicação e a diversidade da cultura nacional obrigado agradeço agradeço ao doutor Braulio de Araújo e concedo a palavra a representante do Ministério Público doutora Ela Vieco egrédio plenário ilustres advogados e advogada a procuradoria geral da república se manifestou nos autos pela improcedência mas dada a importância desse julgamento e porque também o Ministério Público Federal tem atuado em grupos de trabalho na formulação dessa política pública que foi concretizada na lei que agora é questionada a sua constitucionalidade então gostaria de destacar dois trechos dois pontos da manifestação por escrito os interesses jurídicos e as características do quadro fático referentes ao universo das normas impugnadas mostram-se inaptos a atingir o núcleo essencial do direito a livre iniciativa e concorrência o exercício das atividades econômicas não resta aniquilado nem reduzido mas meramente modulado para atender a um interesse público prevalecente que se coaduna com os direitos dos consumidores ao acesso à cultura brasileira em uma programação audiovisual com diversidade e pluralismo essa afirmação também pode ser aplicada a questão da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão que foi aqui invocada numa das sustentações orais prossigo assim a intervenção do estado no domínio econômico representada pelas normas impugnadas subsiste o chamado teste de proporcionalidade por ser primeiro adequada a finalidade de difundir conteúdo cultural brasileiro em meio de comunicação de acesso restrito a consumidores de médio alto poder aquisitivo segundo necessária e exigível para se atingir esse resultado e com isso se assegurar o interesse público na promoção da cultura nacional e terceiro proporcional em sentido estrito na medida em que oferecem mais bônus à sociedade que ônus às empresas privadas de comunicação audiovisual de acesso restrito às quais não é vedada a veiculação de quaisquer conteúdos então com essa pontuação de um argumento que consta do parecer da Procuradoria Geral da República manifesto aqui novamente pela improcedência integral das ações Agradeço a doutora Ela Vieco devo a palavra ao eminente relator Luiz Fux agora para o voto Sr. Presidente eu fiz o seu voto há mais ou menos uns 10 dias o voto é volumoso conforme os próprios advogados aqui expuseram eles não lograram sustentar cada artigo que impugnaram mas por dever de motivação da corte nós temos que fazer uma análise bastante aprofundada de cada um dos dispositivos porque eles impugnaram aí toda todos os dispositivos eu consegui agrupar alguns dispositivos que tem o mesmo fundamento sobre o banco constitucional de sorte que essa proposta metodológica que eu havia feito de início ela eu vou procurar eliminá-la porque eu vou procurar votar porque acredito Sr. Presidente tendo em vista o horário da sessão eu acredito que sem prejuízo desses 10 dias que eu já distribuí o voto talvez o estudo também mais detalhado no recesso seja útil para retomar meu reglamento ao final o que eu não posso é deixar de ser analítico em relação a tudo quanto foi impugnado que até em continuidade foi a mal que não foi explorada foi impugnada pois não você fica à vontade porque o tema é da mais alta importância como foi ressaltado da tribuna e pelo Ministério Público Sr. Presidente basicamente foram impugnados 23 artigos ao longo de 192 páginas realizamos a audiência com a participação de 30 expositores que foram reduzidos a escrito em 300 laudos então isso já denuncia a complexidade a interdisciplinariedade do tema por outro lado todas as entidades que aqui se apresentam tem legitimar sua de causa tem representatividade nacional e a pertinência temática de sorte que também salto sobre essa questão referente a pertinência subjetiva das ações que foram propostas conheço das ações diretas e constitucionalidade e passo ao exame do mérito no item número 1 eu aduso ao objeto impugnado que é a lei 12.485 e um novo marco regulatório da TV por assinatura então eu esclareço que a lei 12.481 12.485 ela instituiu um novo marco regulatório da TV por assinatura no Brasil e pretendeu com isso unificar esse plano normativo aplicável ao setor até então fragmentado em diversos dipôos a depender da tecnologia usada para transmissão do sinal do consumidor e aqui eu faço uma enunciação de todas as tecnologias que eram utilizadas a cabo a satélite etc e a lei ela nasceu por iniciativa do legislativo a partir de quatro projetos apresentados na Câmara dos Deputados no fim esse projeto de lei 116 de 2010 projeto de lei ocorreu ao longo de quatro anos e sete meses tendo sido submetido a análise de diversas comissões e aqui eu cito inúmeras comissões ressalto que foram 11 audiências públicas na saída do Parlamento sendo 6 na Câmara dos Deputados e 5 no Senado Federal por que a importância disso? porque nós poderíamos terminar esse voto agora dizendo o seguinte o Poder Judiciário não tem capacidade institucional para analisar essas questões técnicas isso foi delegado ao Poder Legislativo que no Estado Democrático de Direito deve ter a deferência mas como argüições de constitucionalidade nós temos que enfrentar esses temas não a parte técnica mas naquilo em que há uma imbricação e uma suposta colisão com as normas constitucionais e a lei 12.485 ela em primeiro lugar promove a uniformização regulatória do setor de TV por assinatura em razão desse processo tecnológico reduz as barreiras de entrada no mercado restringe a verticalização da cadeia produtiva e proíbe a propriedade cruzada entre setores de telecomunicação e rádio de fusão além de instituir cotas para produtoras e programadoras brasileiras e aí eu trago a justificativa do projeto de lei que talvez revele améns leges numa feição da interpretação histórica e sintetizo dizendo que a lei pretende atualizar o atual marco regulatório de forma a gerar mais competição na distribuição de serviços de TV por assinatura e proporcionar os seguintes benefícios aos consumidores expansão da oferta de TV por assinatura para as classes sociais e municípios ainda não atendidos repasse dos ganhos de eficiência e produtividade aos consumidores através de preços menores de serviço aceleração da universalização da banda larga nos domicílios de menor renda aumento da oferta de conteúdo digital eletrônico utilizando plataformas de distribuição de última geração aumento da oferta de conteúdo eletrônico brasileiro a incentivar os produtores independentes garantia de acesso da sociedade a uma ampla diversidade de conteúdos preservando a cultura nacional regional e local e com isso pretendendo lançar os alicerces para a construção de bases sólidas para edificar uma futura sociedade da informação no Brasil democratizando o acesso às informações garantindo uma ampla produção e diversidade de conteúdos brasileiros e assegurando a sua distribuição de forma massificada no país e é contra algumas dessas modificações que se levantam os requerentes eu inicio o voto senhor presidente em razão exatamente dessa análise do perfil econômico da questão e dos limites de atuação do poder judiciário na aplicação e interpretação da constituição econômica acho que essas premissas são importantes para poder legitimar nossa intervenção nesse tema então eu ressalto que as quatro ações diretas em constitucionalidade e em julgamento suscitam reflexões sobre os limites e possibilidades da jurisdição constitucional em um estado democrático de direito notadamente em face da interpretação e aplicação da constituição econômica de fato é ser disso que a noção de estado de direito consagrado sentido da rule of law do anto saxônico pressupõe a limitação do poder de autoridade política por normas jurídicas o que a seu turno só se revela possível a partir de mecanismos efetivos de tutela judicial voltados a prevenir e reprimir subversão dos comandos legais incorrer-se-ia na mais retumbante incoerência no meu caso caso fossem proclamadas com tintas fortes as restrições de índole formal e material à atuação do estado mas desacompanhadas de instrumentos que lhes assegurassem a observância em concreto justamente ao que destina a prestação judicial e aqui eu cito trecho do caso Mabry versus Madison onde se assentou a exata essência da liberdade civil certamente consiste no direito de todo qualquer cidadão em demandar a proteção das leis sempre que sofre uma lesão ao que emendava o Chief Justice John Marshall o governo dos Estados Unidos da América tem sido enfaticamente rotulado como um governo de leis não de homens ele certamente deixará de merecer esta eminente designação se as leis não fornecerem remédio para a violação de um direito sem embargo não rara atuação estatal reveste dificuldades tamanhas que desafiam o próprio controle pelo poder judiciário impondo limites inescapáveis refiro-me aqui a dificuldades já conhecidas e debatidas pela literatura do direito público nacional e estrangeiro tais como a vagueza das normas constitucionais invocadas nos paramos de controle a clássica dificuldade contra a majoritária que decorre da anulação judicial de atos aprovados pelos representantes do povo e a complexidade técnica inerente aos temas que o judiciário é chamado a analisar pela ótica estrita da validade jurídica a luz de tais contingências prudente é reconhecer que a judicião constitucional embora possa muito na visão do ministro Celso Melo não pode tudo de um lado a constituição deve ser vista como repositório de todas as decisões coletivas se não apenas dos lineamentos básicos e objetivos humanitais da república definitivamente não há um modelo de estado único imposto pela constituição é o que exige a democracia enquanto projeto coletivo de alto governo de outro lado não se pode perder de mira que intervenções judiciais incisivas ainda que inegavelmente bem intencionadas sobre marcos regulatórios específicos de setores técnicos e especializados podem ter repercussões sistêmicas deleteras para os valores constitucionais em jogo podem ter repercussões imprevisíveis no interior do processo judicial marcado por um limite de limitação de tempo e de informação então esse desafio que se coloca perante a corte de conciliar valores democráticos republicanos especificamente a existência do efetivo controle judicial dos atos estatais com os riscos associados a intervenção judiciária sobre os marcos regulatórios deferidos por quem de direito o poder legislativo e aí com essa advertência senhor presidente eu passo então a análise das inconstitucionalidades apontadas em primeiro lugar há uma arguição de inconstitucionalidade formal imputada pelo partido dos democratas nos artigos mencionados da lei que segundo a querem todos os dispositivos por terem sido propostos por mesmo poder legislativo violariam a iniciativa legislativa privativa do chefe do poder executivo em defesa dessa constitucionalidade formal a advocacia da união sustenta que as normas utilizadas elas não criam novas atribuições para a ANSINE na realidade apenas promovem a adaptação das regras que estabelece a competência da referida agência para regular e fiscalizar as atividades de comunicação audiovisual contidas no artigo 7 da medida provisória as hipóteses em que a prestação dessas atividades ocorre por meio de serviço de acesso condicionado nesse mesmo sentido pronunciou-se a Procuradoria Geral da República pronunciou-se a Presidência da República pronunciou-se a Câmara dos Deputados delimitada assim a questão jurídica eu inicio pela regra do artigo 61 da Constituição que dispõe a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Real são da iniciativa do Presidente da República criação e extinção de Ministério e órgãos da Administração Pública à luz da disposição constitucional expressa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido que padece de constitucionalidade formal a lei resultou da iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições de órgãos públicos matéria reservada ao chefe do Poder Executivo entretanto o que se estabelece em caso é algo absolutamente diferente conforme anotado linhas atrás pretendeu o legislador apenas redefinir o marco regulatório da TV por assinatura no país estabelecendo amplas e profundas mudanças do setor tal iniciativa normativa para se prolongar na competência da União para legislar sobre telecomunicações funda-se ainda na autoridade do Congresso Nacional para dar concretude a diversos dispositivos da Constituição comunicação social ordem social no que tem destaque especial os princípios constitucionais incidentes na produção e a programação das emissoras de rádio e televisão então no meu modo de ver a resposta a essa alegação de inconstitucionalidade formal ela é desenganadamente negativa não faria qualquer sentido bradar em imenência do parlamento o regime democrático e simultaneamente retirar-lhe os meios de ação necessários a fazer valer a sua importância representativa bem por isso sobressai com nitidez autoridade das casas legislativas para desenhar mecanismos institucionais e formais capazes de operacionalizar a aplicação em concreto dos novos ditames materiais por ela editados o que está em jogo são as próprias condições de possibilidade da autoridade do poder legislativo a rechaçar qualquer leitura maximalista das matérias sujeitas a restrição da iniciativa legislativa exaltos por oportuno que tal entendimento não implica uma espécie de abrogação hermenêutica da sistemática constitucional aplicável ao processo legislativo notadamente o que diz respeito às matérias sujeitas à iniciativa reservada a constituição prevê diversas regras sobre o tema sendo todas de observação compulsória e passíveis de exigibilidade judicial sempre que descumprida em resumo o que se está a sustentar é isso sim que não se pode interpretar o artigo 61 parágrafo 1º da lei maior sem maiores considerações sobre a dinâmica da separação de poderes se opede em vez de harmônicos entre si temos poderes rivais uns dos outros na presente hipótese não se revela sequer necessário enveredar o caminho tão abstrato para se reconhecer a compatibilidade formal da lei para com a constituição isso porque consoante apontou a advocacia geral da união as normas hostilizadas é que é importante isso elas não criam novas atribuições para o ensino na realidade apenas promovem a adaptação das regras que estabelece a competência da referida agência para regular e fiscalizar as atividades de comunicação audiovisual contidas no artigo 7 da medida provisória as hipóteses em que a prestação dessas atividades ocorre por meio de serviços de acesso condicionado a medida provisória ao criar um SIN atribuiu o liabe início dentre outras missões de fiscalizar o cumprimento da legislação referente atividade cinematográfica e videofonográfica nacional estrangeira nos diversos segmentos de mercado ora isso é o suficiente para verificar que o que se está aqui a promover é exatamente o cumprimento das atribuições da ANSIN sem a criação de nenhum órgão ou de nenhum ministério ou de nenhuma das hipóteses veiculadas no artigo 61 que conduza a inconstitucionalidade formal desse dispositivo todas essas previsões legais impugnadas sobre o prisma formal simplesmente indicam a autoridade do estado encarregada de exigir o cumprimento de novas regras materiais sobre o serviço regulado é um desdobramento lógico de qualquer regra de conduta que exista órgão encarregado de dar-lhe correção de sorte que diferentemente do que alegado a mera inovação formal de atribuições da ANSIN não configura fundamento suficiente para inquinar de validade a lei 12.485 e aqui eu trago a colação diversos pronunciamentos dos órgãos públicos que atuaram no feito principalmente a comissão de ciência e tecnologia a comissão de informática do congresso nacional que analisa essa nova política pública e assenta que tudo se dá no âmbito das competências atribuídas à ANSIN pela medida provisória remetendo portanto a delimitação das fronteiras de autoridade da ANSIN ao ato normativo editado em domingo pelo chefe do poder executivo então por razões o presidente saltei alguns trechos eu entendo que a lei 12.485 ela não promoveu alteração na fisionomia do estado brasileiro que descaracterizassem sua identidade da administração a ponto de justificar a glosa judicial com base no artigo 61 paro primeiro entendo que o legislador foi prudente o suficiente para apenas adaptar o arcabouço institucional brasileiro e a partilha de atribuição a um novo marco regulatório do setor razão pela qual eu rejeito a agressão de inconstitucionalidade formal imputada aos artigos 9 parágrafo único 10 12 13 15 19 parágrafo terceiro 21 22 25 parágrafo primeiro 31 cap 36 e 42 todos da lei 12 485 vossa excelência pretende destacar essa parte ou continuamos se o colegiado entender que essa parte vai destacar e depois não consigo pois não acho que há um consenso no sentido que vossa excelência continue presidente eu estimaria que o relator desgotasse o voto pois não talvez seja interessante para nós termos uma visão global pois não então vossa excelência prossegue como vossa excelência fez uma pausa eu entendi que vossa excelência quisesse destacar esse ponto foi só beber água vamos lá é senhor presidente agora passamos as inconstitucionalidades materiais apontadas e por um agrupamento esse item eu denominei restrições à propriedade privada e vedação à verticalização da cadeia de valor audiovisual que são os artigos 5 cap de parágrafo primeiro artigo 6º 1 e 2 o voto foi distribuído os artigos estão mencionados no voto tendo em vista a metodologia que nós vamos adotar tenho a impressão de que os colegas poderão promover a leitura do dispositivo com mais vagar eu vou enfrentar exatamente quer dizer os artigos encerram essa questão restrição à propriedade cruzada em vedação a verticalização da cadeia de valor audiovisual eu pergunto ao colegiado senhor presidente se seria necessária a leitura dos dispositivos não então nosso decano já tem legitimidade adebo processo para falar por todo o colegiado a lei 12.485 eu defini um novo marco regulatório de apressinatura ela estabeleceu restrições à propriedade cruzada que é uma derivada do crossover chip dos Estados Unidos entre os setores de telecomunicações e radiodifusão bem como segmentou a cadeia de valor do audiovisual separando as atividades de produção de conteúdo e de transmissão do produto do consumidor final então isso não pode ser concentrado não pode haver essa propriedade cruzada e aí digo eu senhor presidente as motivações do legislador ordinário ao criar tais regras constam de diversos pareceres exarados pelas comissões do congresso nacional durante a tramitação do projeto de lei 29 de 2007 que deu origem ao ato ora impugnado os pareceres acostados aos autos por intermédio da manifestação da câmara de deputados do senado federal dão conta de que a menos legislatórios não foi de restringir competição mas sim promovê-la evitando que os agentes econômicos dotados de significativo poder de mercado pudessem dominar o setor ao final aniquilar a livre concorrência como foi aqui destacado na tribuna nesse sentido a restrição à propriedade cruzada da vedação a verticalização da cadeia de valor audiovisual representaria uma restrição pontual à liberdade da iniciativa de alguns isto é aqueles potencialmente dotados de poder de mercado em proveito da liberdade da iniciativa de todos dos demais players do segmento produtivo e a forciória do índice do funcionamento daquele setor e aí então eu trago os pareceres que comprovam a sociedade essa adequação da adequação da opção legislativa são vários pareceres mas eu vou destacar basicamente os trechos que nos interessam então nesse parecer a comissão de defesa do consumidor está dito a abertura indiscriminada no mercado poderia ter efeitos nefastos dada principalmente a potencialidade de ingressos de competidores com excessivo poder de mercado nesse sentido para assegurar um aumento prudente dos atores e a manutenção de condições equilibradas de concorrência na futura formatação do mercado decidiu-se o poder legislativo pela imposição de restrições na participação cruzada entre os setores de telecomunicação e de audiovisual no mesmo sentido é o parecer da comissão de ciência e tecnologia que ao final apenas um trecho dizia assenta corroborando o parecer da comissão de defesa do consumidor que o escopo é impedir que tanto o segmento de telecomunicações quanto o da rádio de fusão controla em toda cadeia produtiva da comissão da comunicação audiovisual de acesso condicionado há uma manifestação da comunicação da ciência e tecnologia dessa comissão no sentido que ao se permitir que as prestadoras de serviços e a telecomunicações de interesse coletivo adquiram ou financiam a aquisição de direitos de exploração de imagens e eventos além de contratar talentos artísticos está se recriando um cenário de competição desigual e aqui prossigo que bem delimitado tantas razões de insurgência das partes assento que o título sétimo da construção da república sob a ordem econômica e financeira ele assenta suas bases axiológicas na valorização do trabalho humano na livre iniciativa bem como nos princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor dentre outros sobressai desse plexo normativo vetor no sentido aparentemente contraditório de um lado a garantia da livre iniciativa desponta com o desdobramento da liberdade individual projetada nos domínios da economia ao erigir verdadeira proteção do indivíduo contra interferências externas que tolam sua autonomia empreendedora cuida-se aqui de um típico direito negativo ou direito de defesa oponível principalmente ao poder público e suas prerrogativas de autoridade do outro lado porém a proteção da concorrência e a defesa do consumidor exigem uma postura intervencionista do Estado como tantas vezes já fizemos aqui na Corte Suprema sobre os mercados de modo a evitar que o poder econômico do indivíduo possa asfixiar a liberdade de outros bem como impedir que a iniquidade reine as relações intersubjetivas então aqui nós estamos falando de restrição de concentração numa só pessoa não só do poder de comunicação como também de produzir o conteúdo e etc densificando o conteúdo jurídico e conciliando a eficácia desses princípios constitucionais a carta de 1988 positivou regras específicas ao determinar por exemplo que a lei reprima o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos loucos particularmente se o mercado de comunicação audiovisual a lei maior trouxe dispositivo próprio voltado a proibir a configuração do monopólio ou oligopólio no setor e aqui eu cito o artigo 173 da Constituição Federal e no parágrafo quarto apenas para o quarto que eu vou me referir no artigo todo disponha a lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados a eliminação da concorrência e o aumento o arbitragem de lucros e foi isso que o marco regulatório veio para coibir por outro lado o artigo resolvente aqui mencionado que prevê a manifestação do pensamento e a liberdade e a existência de censura assenta no parágrafo quinto os meios de comunicação social não podem direta ou indiretamente ser objeto de monopólio ou oligopólio revelando assim que a nova lei do marco regulatório está exatamente convergendo para esses postulados constitucionais a compreensão dos sentidos jurídicos da importância social destas regras constitucionais requer uma breve incursão sobre a literatura econômica responsável por definir tecnicamente os conceitos monopólio e oligopólio e aqui eu faço uma incursão na doutrina nacional e na doutrina internacional exatamente sobre essa questão de monopólio e de oligopólio e acento que os economistas apontam que mercados perfeitamente competitivos promovem uma alocação eficiente de recursos escassos uma vez que maximizam tanto o bem-estar individual medido pelo excedente do consumidor quanto o lucro do produtor aferido pela diferença entre sua receita e seus custos e aqui eu cito em obra traduzida de Porto Alegre Paul Samuelson e William Nordhaus além de anteriormente citar um estudo bastante expressivo de Raul Varian que aborda essa temática sobre oligopólio e monopólio mais adiante ainda sobre esse enfoque eu acento que todo equilíbrio geral competitivo é eficiente no sentido de pareto isto é não admite que qualquer agente econômico tenha sua situação melhorada sem que tal melhora venha ao preço da piora da situação de outro e aqui é a lição de Walter Nicholson que eu cito a fonte já o monopólio e o oligopólio são estruturas de mercado que distanciados da concorrência perfeita não promovem a esperada eficiência alocativa e aqui também por último eu cito um parecer do professor Ivo Gico Juno que atenta exatamente para esse aspecto que o novo marco regulatório veio no sentido de evitar monopólio e oligopólio e proteger o consumidor então aceita esse em mente especialista do ponto de vista prático todos os consumidores que estiverem dispostos a pagar acima do custo marginal do produto pela sua obtenção porém possuem um preço de reserva abaixo do preço monopolístico e não serão atendidos o não atendimento a esses consumidores ou a perda da utilidade atribuída por eles ao bem representa um resultado socialmente ineficiente pois esse valor não é apropriado pelo monopolista mas simplesmente destruído a escassez artificial criada pelo monopolista gera uma perda de utilidade que não é compensada por qualquer outra forma e por isso diminui a riqueza da sociedade como um todo em outras palavras isso significa que a presença de monopólios e oligopólios há sempre uma oferta menor de produtos e serviços no mercado bem como uma transferência de excedente do consumidor para o produtor na forma de lucros extraordinários essa distorção locativa gerada por monopólios e oligopólios explica porque se costuma rotulá-los com falhas do mercado e aqui então senhor presidente trago ainda uma extensa doutrina e sobre o tema da comunicação social eu faço remissão a lição de Alexandra sequevix que tratando dessa comunicação social por TV assenta no campo da comunicação social porém os efeitos vão além dos prejuízos econômicos monopólios e oligopólios acarretam a diminuição da diversidade de informação ofertada na mídia a concentração econômica é considerada uma ameaça ao livre mercado de ideias os efeitos indesejados da concentração e demais não são circunscritos apenas a redução da diversidade eles também aumentam o risco de que certos interesses políticos pessoais ou econômicos prevaleçam sobre o dever de veracidade e de objetividade então assento ao final que na linha já apontada pela própria procuradoria geral da república reconhecer que as proibições veiculadas pelos artigos taxados de inconstitucional realizam a dimensão objetiva do direito fundamental a liberdade de expressão e da informação que tem destaque o papel promocional do Estado no combate à concentração do poder econômico o professor Daniel Sarmento em liberdade de expressão pluralismo e papel promocional do Estado em livros e iguais estudos de direitos constitucional ele assenta que na opinião dos doutrinadores a intervenção estatal visando a democratizar a esfera comunicativa é absolutamente indispensável eu aqui menciono vários dispositivos da Constituição Federal que legitimam essa intervenção estatal através do marco regulatório e assim por exemplo eu cito o artigo 220 para o primeiro segundo terceiro a proibição a proibição de configuração de monopólio ou oligopólio no setor comunicativo e as regras de preferência de conteúdo a serem estimuladas na produção e na programação de emissoras de rádio televisão conforme prevê o artigo 221 da Constituição Federal combinado com o artigo 222 parágrafo terceiro e concluo que esse dispositivo respalda a toda evidência uma postura não meramente passiva do Estado na regulação da TV por assinatura cito ainda vários autores do seu presidente mas tenho a impressão de que com o que até então já foi assentado eu entendo não haver nenhuma inconstitucionalidade material em relação a esse tratamento que evita o monopólio e o oligopólio e eu resumo isso e talvez utilize essa técnica eu resumo isso na seguinte tese as diretrizes constitucionais antitrust com o senhor Federal artigo 173 parágrafo 4 e 220 parágrafo 5 da Constituição voltadas a coibir o abuso do poder econômico e a evitar a concentração excessiva dos mercados permitem combater a ineficiência econômica e a injustiça comutativa que tendem a florescer em regimes de monopólio e oligopólio no setor audiovisual presta-se também a promover a diversificação do conteúdo produzido impedindo que o mercado se feche e asfixie a manifestação de novos entrantes em caso as restrições à propriedade cruzada bem como uma vedação à verticalização da cadeia de valor audiovisual todas introduzidas pela lei 12485 pretendem de forma imediata concretizar os comandos constitucionais inscritos nos artigos 170 parágrafo 4 e 220 parágrafo 5 da Constituição Federal mercê de realizarem de forma imediata a dimensão objetiva do direito fundamental à liberdade de expressão e de informação no que tem destaque o papel promocional do Estado no combate à concentração do poder comunicativo inexistindo portanto ofensa material à Constituição artigo então essa conclusão é relativa aos artigos quinto caput parágrafo 1 do artigo 6 inciso 1 e 2 aliás vou aproveitar essa metodologia para nós podermos concluir pelo menos o meu voto ainda nesta sessão com relação à extensão dos poderes normativos conferidos a Ancine artigo 9 parágrafo único do artigo 21 e artigo 22 senhor presidente eu estou aqui ressaltando que a questão jurídica suscitada na minha presente toca o ser da dogmática just publicista e não por outro motivo vencendo objetos de acalorados debates doutrinais aqui a Louros e aí senhor presidente a minha digressão é extremamente longa e ela se baseia na doutrina mais atual sobre o poder normativo e a forciore o poder sancionatório das agências reguladoras eu ressalto a mudança de paradigma no direito brasileiro e vou buscar a Louros exatamente a manifestação da doutrina mais atual sobre esses poderes das agências reguladoras citando não sem antecitar por exemplo Carlos Ari Sansfeld que lavou um trabalho sobre a introdução das agências reguladoras ao assentar que a constitucionalidade da lei atributiva depende do legislador haver estandos suficientes pois do contrário haveria delegação por insípios de função legislativa sem embargo saber qual é o conteúdo mínimo que nessas circunstâncias a lei deve ter é uma das mais clássicas e tormentosas questões constitucionais como se vê da jurisprudência comparada em países tão diferentes como os Estados Unidos a Alemanha e a França e aqui eu cito o professor Elwin Chemerinsky que relata que em mais de 60 anos desde o julgamento do caso Panama Oil versus Chester que assentaram ainda durante o período New Deal as bases teóricas do No Delegation Doutrina Suprema Corte Americana e a Suprema Corte Americana nesse período não declarou em conjugal nenhuma lei que tenha conferido poderes normativos às agências reguladoras independentes todas as delegações ainda que amplas foram reputadas válidas segundo o professor festejado da Universidade da Califórnia que assenta isso reflete um entendimento judicial que delegações abrangentes são necessárias em um entendimento judicial e num mundo complexo bem como que o poder judiciário e é uma realidade não está bem preparado para traçar limites claros tal como o legislador e essa questão também sobre o poder normativo das agências reguladoras ela vem aqui muito bem exposta pelo professor Richard Stewart que também aborda os inconvenientes de criar obstáculos inerentes à tentativa de as agências reguladoras ostentarem poder normativo eu destaco apenas um parágrafo de uma situação bem longa do professor no sentido de que enquanto as cortes podem em alguns casos limitar amplas delegações legislativas por intermédio de interpretação jurídica a adoção generalizada da doutrina da não delegação no delegation doctrine seria pouco sábia no mundo contemporâneo previsões legislativas detalhadas de políticas públicas não seriam nem factíveis nem desejáveis e os juízes não estão bem preparados para distinguir essas situações eu relembro também que no âmbito do Supremo Tribunal Federal nós já tivemos oportunidade de reconhecer a validade de lei federal que ao instituir a agência reguladora conferiu-lhe com amplitude o poder normativo no julgamento da DI 1668 em que se aguiu a inconstitucionalidade dos poderes de Anatel e que estabelecia a competência para expedir normas quanto a outorga prestação e fruição de serviços de comunicações e expedir normas sobre prestação de serviço de telecomunicações no regime privado e a Suprema Corte chancelou esse poder normativo e essa então a tese que eu ressalto senhor presidente é exatamente nesse sentido eu afirmo no item 6 da emenda distribuída que é a síntese da tese que consta do voto que a moderna concepção do princípio da legalidade em sua acepção principiológica ou formal axiológica chancela a atribuição de poderes normativos ao poder executivo desde que pautada por princípios inteligíveis capazes de permitir o controle legislativo e judicial sobre os atos da administração em caso os artigos 9º parágrafo único 21 e 22 da lei do marco regulatório apesar de conferir em autoridade normativa agência do cinema ANCINE estão acompanhados por parâmetros aptos a conformar a conduta de todas as autoridades do estado envolvidas na disciplina do setor audiovisual ex-vido artigo 3º da lei impedindo que qualquer delas se transforme em órgão titular de um pretenso poder regulatório absoluto e que conjura a conclusão de ocorrência de violação material da carta da república agora senhor presidente eu passo a impugnação referente a restrição a participação de estrangeiros nas atividades de programação e pacotamento de conteúdo audiovisual de acesso condicionado que é impugnado no artigo décimo capo e parágrafo primeiro e aqui basicamente eu assento que a racionalidade que inspirou o dispositivo a ferida da mens legislatórias que nós não podemos perquerir mas podemos aferir a mens leges através da exposição de motivos e dos debates que essa racionalidade dos dispositivos está calcada em que o papel crucial da comunicação social a sua enorme capacidade de influenciar a opinião e o comportamento das pessoas e pautar a agência política social e cultural do país no cenário do mundo globalizado justifica essa influência do Estado que a Forciore revela uma influência nas disputas do mercado e na influência política e econômica que ignoram as fronteiras nacionais e ainda nesse trecho de um dos debates assenta o parlamento que só com uma legislação abrangente e aplicável a toda a comunicação social e eletrônica como aqui proposta é que podemos garantir espaço para que o Brasil continue a ser retratado e visto através da mídia com os olhos e os valores do próprio brasileiro prossigo aqui assentando que essa distinção de impossibilidade de titularidade e participação de estrangeiros nas atividades de programação e empacotamento de conteúdo audiovisual e basicamente para explicar o empacotamento por exemplo a empresa oferece inúmeros canais então quem assina com aquela empresa assina todos os canais e aqui a restrição a participação de estrangeiros nas atividades de programação e empacotamento desse conteúdo audiovisual e digo porque chegou-se a essa conclusão no parlamento mas não poderia deixar de destacar que na audiência pública o professor titular da escola de comunicação da universidade federal do rio de janeiro na audiência pública na qualidade de perito no assunto no tema ele assentou que desde os fins do século XX a população mundial que tem acesso cotidiano à televisão vem migrando da tv aberta para a tv por assinatura que foi aqui o destacado pela advocacia geral da união para concluir pela preocupação do estado com essa migração da tv por assinatura sem acesso a essa intervenção estatal que pode controlar essa gama de informações então esse eminente professor cita um panorama mundial e conclui ora se referindo as mudanças mundiais no modo de recepção da tv confirmando que a recepção por cabo ou satélite cresce enquanto a terrestre decresce ora se referindo as taxas de penetração das diferentes plataformas de rádio e difusão revelando que a transmissão por cabo e satélite supera 50% nos países da Europa estudos e relatórios atestam que o mundo inteiro entende que televisão é ainda televisão não importa se nas frequências VHF e UHF como até passado recente ou se no cabo no satélite de altas frequências atmosféricas hoje portanto as mesmas preocupações estratégicas em relação de nome assim a tv terrestre que foi a expressão utilizada que moveram o constituinte a fixar as regras do capítulo 5º do título 8º da construção estão presentes também nessa outra modalidade de televisão que ele denominou de televisão satélite e aqui então eu faço essas digressões sobre as razões pelas quais aqui foram estabelecidas pelo legislador e nesse tópico eu cito as razões jurídicas pelas quais se legitima essa atuação do legislador e cito um trabalho do ministro e professor Luiz Roberto Barroso constituição comunicação social e novas plataformas tecnológicas onde sua excelência converge para o pensamento aqui esposado e eu então concluo sinteticamente me perdoem os colegas se eventualmente não está sendo didática essa forma mas é a única que eu encontrei para conciliar essa essa explanação eu digo que a constituição de 1988 ela não estabeleceu qualquer regra jurídica que interdite a distinção entre brasileiro e estrangeiro ao contrário que acontece com a situação do brasileiro nato e do naturalizado para a qual a explícita reserva constitucional acerca das hipóteses de tratamento diferenciado na forma do artigo 12 parágrafo 2 da constituição federal mas acrescento que é juridicamente possível ao legislador ordinário fixar regimes distintos desde que respeita o princípio geral da igualdade revelando fundamento constitucional o suficiente para o discrime bem como demonstrando a pertinência entre o tratamento diferenciado e a causa jurídica distintiva no caso o artigo 10º capítulo parágrafo 1º da lei ao restringir a gestão a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção inerentes à programação e ao empacotamento a brasileiros natos ou naturalizados há mais 10 anos representou a típica intervenção legislativa evolutiva do comando constitucional encartado no artigo 222 parágrafo 2º da lei maior de todo condizente com os vetores axiológicos que informam no plano constitucional a atividade de comunicação de massa dentre as quais a preservação da soberania e identidades nacionais o pluralismo informativo e a igualdade entre os prestadores de serviço a despeito da tecnologia utilizada na atividade passo agora senhor presidente a exigência de prévio credenciamento junto a ANSINE para exercício das atividades de programação e empacotamento o dever de prestar informações solicitadas pela agência para fins de fiscalização do cumprimento das obrigações de programação empacotamento e publicidade artigo 13 e vedação à disposição de conteúdo empacotado por empresas não credenciadas pela ANSINE e nesse tópico senhor presidente o voto é bastante extenso em relação àquilo que se exige para que seja concedido esse credenciamento e aqui eu cito que nós estamos diante de um exercício típico do poder de polícia preventiva do estado ao exigir essa documentação para o credenciamento ou como prefere outros doutrinadores mais modernos do direito administrativo como Marcel Justen Carlos Ari Sansfeld nós estamos aqui no campo do direito administrativo ordenador o qual tem o consentimento prévio da administração pública uma etapa necessária para exercício regular de certas liberdades como aqui discutida exploração da atividade de programação e de empacotamento do conteúdo audiovisual isso é uma coisa completamente diferente daquilo que foi tratado aqui com licença para biografias isso aqui é uma atividade regulada pelo estado é que no exercício seu poder regulatório exige um credenciamento prévio através da apresentação de documentos até para verificar se estão sendo cumpridos aqueles requisitos da participação de capital estrangeiro e etc há vários documentos exigidos e nesse tópico senhor presidente que eu faço muita menção a questões práticas da lei aos documentos exigidos e não são documentos que possam causar nenhum gravame CNPJ nome de fantasia data da constituição endereço eletrônico etc eu assento que o poder de polícia administrativa manifesta-se tanto preventiva quanto repressivamente traduzindo-se ora no consentimento prévio pela administração pública para exercício regular de certa liberdade ora no sancionamento do particular em razão do descumprimento de regras materiais aplicáveis à atividade regulada em qualquer caso a ingerência estatal fiscalizatória e punitiva e que surge como garantia da efetividade da disciplina jurídica aplicável nós sabemos que se há o poder normativo essas normas podem ser imperfeitas elas tem que deter preceito e sanção e no caso os artigos 12 e 13 da lei 12.485 simplesmente fixam deveres instrumentais de colaboração das empresas para fins de permitir atividade fiscalizatória da ANSINE quanto ao cumprimento das novas obrigações materiais a que estão sujeitos todos os agentes do mercado audiovisual já o artigo 31 capto parágrafo 1º e 2º da lei 12.485 com substancia engenhar as estratégias do legislador para conduzir as empacotadoras ao credenciamento exigido pela nova disciplina normativa bem como induzir o cumprimento das respectivas cotas de conteúdo nacional por isso que também não entrevejo aqui qualquer violação e qualquer inconstitucionalidade nesse modelo regulatório passo agora senhor presidente e aqui também é a essa a essa abordagem sobre as cotas de conteúdo nacional e aqui eu faço uma remissão ao meu voto que a questão aqui perante a corte é saber se o legislador na hipótese agiu ou não com excesso impondo restrições arbitrárias ou desproporcionais ao direito do cidadão e eu aqui adianto que o legislador brasileiro não quis instituir obrigações de conteúdo brasileiro para ter por assinatura é com o caráter de exorbitar os limites constitucionais de sua autoridade eu assento que a legitimidade constitucional dessa medida requer em primeiro lugar a identificação do seu fundamento e de seus objetivos isto é daquilo que ela visou promover na espécie o respaldo constitucional expresso no artigo 221 da Constituição Federal que estabelece diversos princípios que regem a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão dentre os quais se destaca a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação e aí então apresento também um extenso rol de argumentos que foram utilizados nos debates parlamentares essa finalidade pretendida pelo legislador encontra eco também no direito internacional de que o Brasil é parte com efeito a convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais internalizada pelo decreto 6177 dispõe no artigo 6 que cada parte poderá adotar medidas destinadas a proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu território então trago aqui fundamentos que se calculam não só na sua na nossa carta maior como também na nos tratados internacionais em relação aos quais o Brasil é signatário eu destaco até porque da tribuna foi reiterado que o ponto foi muito bem exposto pela intervozes durante a audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal conforme assentado pelas entidades os desafios para atingir pluralidade e diversidade do setor da TV por assinatura começam na própria estrutura do mercado caracterizado por significativas economias de escala que favorecem a concentração do poder econômico nesse mesmo sentido e abonando a constitucionalidade dessa estratégia do marco regulatório eu trago doutrina nacional e doutrina estrangeira sobre exatamente os princípios básicos da economia nesse campo de atuação eu passo agora senhor presidente passo agora ao questionamento relativo aos artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 23 que fixaram essas cotas e sinteticamente porque eles foram repetidos nas ações sobre diversos anos então sinteticamente eu acento a legitimidade constitucional de toda a intervenção do Estado sobre a esfera jurídica do particular está condicionada à existência de uma finalidade ilícita que a motive bem como ao respeito ao postular da proporcionalidade cujo fundamento deita raízes na própria noção de princípios jurídicos como mandamentos de otimização e aqui cito a obra do professor Roberto Alexi o Alexi como queiram em caso os artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 23 da lei ao fixarem cotas de conteúdo nacional para canais e pacotes de tv por assinatura promovem a cultura brasileira e estimulam a produção independente dando concretude ao artigo 121 da Constituição e ao artigo 6 da Convenção Internacional sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais há uma empolgação ao artigo aqui acho e entendo importante senhor presidente é que é mais é um pouco mais adiante mas eu já estou caminhando para o final um final que também não é aquele final que os senhores vão olhar para o Elone e eu não acabei ainda é um final que é um final é o pré-final pré-final ponto de clímax é estou fazendo a minha parte então senhor presidente eu passo agora a questão relativa ao artigo 24 da lei que fixou limites máximos para a publicidade convencional na tv pela assinatura e eu assento então senhor presidente que o artigo 24 da lei 12.485 que fixou limites máximos para a publicidade comercial na tv por assinatura encontra-se harmonia com o dever constitucional de proteção do consumidor artigo 170 inciso 5 da constituição federal máximo e diante do histórico quadro registrado pela Anatel de reclamação de assinantes quanto ao volume de publicidade na grade de programação dos canais pagos isso aí é um fato público notório e o que é notório independe até de prova nós estamos começando a assistir uma programação dois minutos depois vem o comercial volta a programação em um minuto dois minutos depois tem outro comercial e assim por diante então o marco regulatório visou a proteger o consumidor aqui senhor presidente há uma impugnação e essa impugnação eu estou acolhendo que é a seguinte impossibilidade de oferta de canais que veicule publicidade comercial direcionada ao público contratada no exterior por agência de publicidade estrangeira então aqui eu estou acolhendo senhor presidente porque se nós analisarmos o mercado das agências de publicidade do Brasil e as agências de publicidade estrangeira nós não vamos encontrar nenhuma base de hipossuficiência das agências de publicidade brasileiras são agências de publicidade poderosíssimas que atuam aqui e internacionalmente dê sorte que não há um fundamento sobre a luz do princípio da isonomia e da razoabilidade apenas para essa discriminação no meu modo de ver então eu sintetizo essa conclusão de que o princípio constitucional da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal enquanto regra de ônus argumentativo exige que o tratamento diferenciado entre os indivíduos seja acompanhado de causas jurídicas suficientes para amparar a discriminação cujo exame de consistência embora preserve um pequeno espaço de discricionariedade legislativo é sempre passível de aferição judicial por força do princípio da inafastabilidade e digo eu senhor presidente em caso o artigo 25 da lei proíbe a oferta de canais que veiculem publicidade comercial direcionada ao povo brasileiro contratada no exterior por agência de publicidade estrangeira estabelecendo uma completa exclusividade aproveita as empresas brasileiras e não apenas preferência percentual dois sem prazo para ter fim artigo 41 três despida de qualquer justificação que indique a vulnerabilidade das empresas brasileiras de publicidade então foi quase uma norma impositiva sem nenhum critério que pudesse amparar essa violação ao princípio da exorunidade então com relação a esse artigo eu estou parcialmente acolhendo a inconstitucionalidade por violação do princípio da exorunia agora senhor presidente há ainda uma impunção que ela se refere a desnecessidade de licitar para outorga dos serviços de distribuição de TV por assinatura basta uma autorização administrativa então aqui eu cito uma série de autores entre outros Marçal Justa e Filho que quanto ao tema específico assenta não haverá necessidade de licitação quando houver um número ilimitado de contratações ou quando a escolha do particular ser contratada não incumbir a própria administração isso se verifica quando uma alternativa de contratar não foi alternativa de outras de molde que todo particular que o desejar poderá fazê-lo o raciocínio não é afastado nem mesmo em face da imposição de certos requisitos ou exigências mínimas sempre que a contratação não caracterizar uma escolha ou preferência da administração por uma dentre diversas alternativas será desnecessária a licitação e então concluiu que o dever constitucional de licitar previsto no artigo 37 inciso 21 artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal somente incide nas hipóteses em que o acesso de particulares a alguma situação jurídica de vantagem relacionada ao poder público não possa ser universalizada o Estado descabe cogitar de certão administratório quando a contratação pública não caracterizar a escolha da administração e todo cidadão possa ter acesso ao bem pretendido que é o caso ademais no campo das telecomunicações é certo que a Constituição admite a outorga de serviço mediante simples autorização como prevê o artigo 21 inciso 11 da Constituição Federal em caso o artigo 29 da lei 12 485 de 2011 viabiliza que a atividade de distribuição do serviço de acesso condicionado seja otorgada mediante autorização administrativa sem necessidade de próprio procedimento licitatório o que se justifica diante da nova e abrangente definição desse serviço de acesso condicionado previsto no artigo segundo dessa nova lei do marco regulatório atabarcar todas as possíveis plataformas tecnológicas existentes e não apenas cabos físicos e ondas de radiofrequência bem como diante da qualificação privada recebida pela atividade no novo marco regulatório da comunicação audiovisual então não há aqui nenhuma ofensa material à Constituição Federal primeiro que há uma permissão no artigo 21 em segundo lugar porque não há nenhuma manifestação de preferência todos podem se credenciar junto a Ancine e não há nenhuma distinção entre plataformas aqui para que uma seja superior à outra guardando total fidelidade em abstrato com o princípio da impessoalidade agora há uma empolgação sobre a imposição de disponibilidade gratuita dos canais de TV aberta às distribuidoras e às geradoras de programação de TV por assinatura isso está previsto no artigo 32 parágrafo segundo 13 e 14 da lei 12 485 então aqui senhor presidente eu concluo que por a disponibilidade gratuita dos canais de TV aberta às distribuidoras e às geradoras de programação da TV por assinatura não ofende a liberdade iniciativa nem os direitos de propriedade intelectual porquanto o serviço de rádio difusão é hoje inteiramente disponibilizado aos usuários de forma gratuita a lei do serviço de acesso condicionado ela apenas replicou no âmbito desse serviço de acesso condicionado a lógica vigente hoje vigente na televisão aberta agora senhor presidente há também foi mencionado na tribuna uma impugnação a esse poder sancionatório da ANSINE cancelar o registro de agente econômico por descumprimento de obrigações e aí nós voltamos àquela tecla de que nada adiantaria esse poder normativo sem que pudesse haver a previsão de uma sanção então digo eu o artigo 36 da lei 12485 ao permitir o cancelamento do registro de agente econômico perante ANSINE por descumprimento de obrigações legais representa a garantia de eficácia das normas jurídicas aplicadas ao setor sendo certo que haveria evidente contradição ao se impedir o início da atividade sem o registro não preenchimento originário das exigências legais e ao mesmo tempo permitir a continuidade de sua exploração quer dizer pode não credenciar mas permite seria uma contradice em termos permitir a continuidade da sua exploração quando configurada a perda superveniente de regularidade destarte a possibilidade de cancelamento do registro é análoga a possibilidade do indeferimento do credenciamento já chancelada nos itens 10 e 11 e consideradas constitucionais agora senhor presidente há um regime de transição em razão da existência desse novo marco regulatório e a impugnação em relação aos dispositivos desse regime de transição e com isso eu tranquilizo a corte que esse efetivamente é o último item do voto e eu acho que cumpro a promessa com vossa excelência faltando seis minutos eu acho que vou cumprir com menos tempo se eu falar menos e entrar aqui logo no voto então eu acento senhor presidente no caso esse regime de transição dos artigos 37 parágrafo 6 7 mil anos da lei ao fixar regras sobre a renovação das outorgas após o fim do respectivo prazo original de vigências e regras pertinentes a alterações subjetivas sobre a figura do prestador de serviço que é quase que o regime jurídico novo que não se tem direito a regime jurídico antecedente perante a administração pública é constelamente válido ante a inexistência abinista e direito definitivo a renovação automática da outorga bem como da existência de margem de conformação do legislador para induzir os antigos prestadores a migrarem para o novo regime o artigo 37 para o primeiro e quinto da lei 12 485 ao vedar o pagamento da indenização aos antigos prestadores do serviço em virtude das novas obrigações não previstas no ato de outorga original não viola qualquer previsão constitucional porquanto em um cenário contratual e regulatório marcado pela liberdade de preços descabe cogitar qualquer indenização pela criação de novas obrigações legais desde que constitucionalmente vales para que eventuais aumentos de custos possam surgir em razão dessa transição obrigatória deverão ser administrados exclusivamente pelas próprias empresas que podem inclusive e até o fazem repassados aos consumidores quanto retê-los indefinitivamente retê-los em definitivo é uma opção que as empresas deverão fazer entendo que há assim uma absoluta impertinência da invocação no âmbito privado do equilíbrio econômico financeiro dos contratos que se aplicam aos contratos administrativos com três minutos ainda de prorrogação senhor presidente claro que são 16 e 57 eu concluo que apenas naquela parte relativa às agências de publicidade eu acolho a inconstitucionalidade material por violação do princípio da isonomia e proponho no meu voto que o pedido de declaração de inconstitucionalidade seja julgado procedente apenas em parte contra o artigo 28 da lei 12.486 25 25 25 isso com relação a de 4679 isso exatamente e com isso senhor presidente eu conseguia talvez parcial nessa aí as outras é só 4679 foi a pregoada e procedente eu vou passar a vossa excelência a proclamação do resultado gostei da vossa excelência lê-se porque aí os colegas tem a visão da conclusão do meu voto em relação a todas as ações mas eu quero dizer a vossa excelência numa linguagem bem de produção visual brasileira que eu fiz das tripas coração porque aqui o voto tinha 119 páginas e eu consegui resumir dentro da razoabilidade da duração razoável dos julgamentos que a força é a duração razoável dos processos como a excelência pode anunciar o pois não eu parabenizo vossa excelência pelo magnífico voto já li antecipadamente tive a honra de recebê-lo no meu gabinete eu então proclamo o resultado do voto de vossa excelência em seguida nós encerraremos a sessão porque não haverá tempo de colher todos os votos porque o assunto é realmente complexo todos nós temos inclusive eu tenho audiências marcadas às 17 horas então com relação a de 4679 o relator julga procedente em parte o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade do artigo 25 da lei 2485 2011 nos termos do voto dos termos do seu voto com relação a de 4747 4756 e 49 23 os pedidos foram julgados integralmente improcedentes declaro encerrada a sessão retomaremos no próximo semestre de julgamento agradeço a presença de julgamento de julgamento no próximo semestre de julgamento Legenda Adriana Zanotto